Que saudades eu já tinha Da minha alegre casinha Tão movesta como eu Como é bom meu Deus morar Assim num primeiro andar A contar vindo do céu O meu quarto lembra um ninho O seu teto é tão baixinho Que eu ao ir pra me deitar Abro a porta em tão discreto Digo sempre, senhor teto Por favor, deixa-me entrar Podem ter os nobres ou os ricos De algum dia Mas quase sempre O lado dos pobres Tem mais alegria De manhã salto da cama E ao som dos pregóis da alfama Retrato de me levantar Porque o sol, meu namorado Rompe as frestas do telhado E a sorrir vem-me acordar Corro então toda latina E a casa pequenina Vem dizendo ao sol cristão Deitar cedo e cedo E a saúde faz crescer Diz o povo e tem razão Tudo podem ter os nobres ou os ricos De algum dia Mas quase sempre O lado dos pobres Tem mais alegria E a casa pequenina Corro então toda lavina e a casa pequenina Vem dizendo ao sol cristão Deitar cedo e cedo erguer Dá saúde e faz crescer Diz o povo e tem razão Deitar cedo e cedo erguer Dá saúde e faz crescer Diz o povo e tem razão